Um outro acidente foi registrado horas depois na BR-116 em Inhapim. Olha lá, uma carreta carregada com materiais sólidos e líquidos, caixas, sacos de material parecido com adubo ou química para solo e outros materiais. Tudo isso pegou fogo. Durante os trabalhos de combate ao incêndio, os bombeiros verificaram que, além do combustível diesel do veículo, os outros líquidos da carga derramaram e tomaram fluxo da captação. Cluvial da rodovia, os militares tiveram apoio da prefeitura de Inhapim, com dois caminhões de água, para promover o reabastecimento das viaturas durante o combate. Olha só que fogaréu. Esse combate às chamas durou quatro horas e o trecho segue de forma lenta nos dois sentidos. Está aí a região de Inhapim. Continua lento lá, Jairão? Pelo jeito, está desde ontem isso lá. Olha, era a noite já. O pessoal depois dá uma atualizada para a gente, está tudo ok lá no trecho. É, tem que tomar todo cuidado, porque às vezes a pessoa fala, deixa eu passar no cantinho ali, policial, que eu estou com pressa. Mas não pode aí. O negócio tem uma explosão ali, alguma coisa, aí é risco para todo mundo. É risco, né? É.